A muito tempo eu procuro um emprego Chego muito cedo pra pegar a fila Na esperança de ser contratado E não barrado na porta da firma E aí vem a dura realidade E a minha idade não é aprovada Mais uma vez eu sou excluído Volto aborrecido de novo pra casa Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu Pra pagar aluguel, conta de luz e água Quem é que vai garantir as despesas Pôr o pão na mesa da minha casa Esta falta de atenção e respeito O preconceito nos leva ao fracasso A rejeição da idade é uma barra Com perdão da palavra é o pé no saco Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola O dinheiro não vai cair do céu Pra pagar aluguel, conta de luz e água Quem é que vai garantir as despesas Pôr o pão na mesa da minha casa Essa falta de atenção e respeito O preconceito nos leva ao fracasso A rejeição da idade é uma barra Com perdão da palavra é o pé no saco Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola Eu já passei dos quarenta E o que faço agora? Estou velho pra arranjar emprego E muito novo pra pedir esmola